Doutor Pimpolho Ô Sleidy, chama o Freitas do financeiro, fala pra ele vir até a minha sala É, doutor Pimpolho, o Freitas não veio hoje Não? Ele ligou avisando que ia fazer exame pra Covid Ai se f***, meu Pode ser a Patrícia então, fala pra ela vir até a minha sala A Patrícia não tá, doutor Pimpolho, ela teve filho, lembra? Tá de licença maternidade Ah, então chama o Arnaldo mesmo, fazer o que, né? Não gosto muito dele, mas tudo bem, vai É, pelo jeito o senhor não gosta mesmo dele, né, doutor Pimpolho? O senhor já até demitiu ele antes da pandemia Não acredito, meu Então me chama o Wagner O Wagner tá no hospital internado, tá com Covid Ai se f*** E aquele outro rapaz lá, que trabalha com ele no mesmo setor, como é que chama? O Ataliba? Isso, chama o Ataliba aqui pra mim então, vai É, pra já, doutor Pimpolho Com licença, doutor Pimpolho, o senhor mandou me chamar? Mandei sim, meu Ó, vai se f***, tá demitido É, demitido? Mas por que, doutor Pimpolho? Flexibilização, né, Ataliba? Tamo todo mundo tentando voltar ao normal, meu Eu, pelo menos, tô aqui fazendo a minha parte Doutor Pimpolho